O que é isso? O espaço-tempo está totalmente caótico. O espaço-tempo está totalmente caótico. Ah, espera aí. Será que é isso? É maior que uma panela, eu diria. Oi! Apenas o que eu falei é maior que uma panela. É maior que uma panela. Hum. Como se fossem nós, eu era bem. Eu acho que o espaço-tempo está atrapalhando. O espaço-tempo está atrapalhando. O espaço-tempo está atrapalhando. Mas, se você realmente está atrapalhando, o espaço-tempo está muito grande. O espaço-tempo está atrapalhando. Ah... Ah... Eu não tinha uma panela. Vamos procurar. ah... Ah... O espaço-tempo está atrapalhando. Mano, como que os caras chegam aqui, velho? Pelo amor de Deus. Não recordem... Ah... Sim... Certo, são os pessoas me engajaímos. E é meus parceiro. Acontece! Chega aí. Vem cá, vem, vem, vem. Vem! Ah! Ih, arregou, arregou Não, eu tenho certeza que isso aqui tá com Não, eu não vou falar, mas eu acho que tá com Ritorial, né, que é o padrão Ah, eu ia falar que eu tinha certeza Eu pensei, ia ser muito óbvio Mas era muito óbvio, sempre foi muito óbvio Meu Deus, olha só, cara Cinque estrelinha, hein, ô louco, aí sim, cara Queria tanto o catalisador Cinque estrela, velho, agora que eu tô jogando mais de catalisador Encarra, pá, quero ver Nossa, mas assim é um feito meio meme, hein, mano Catalisador cinco estrelas, que constelação que ela tá Véi, C3, catalisador cinco estrelas 90 de taxa, 91 de dano Mano, tá muito podre, na moral Por algum motivo ela tem bônus de dano Hydro, Dendro, Electro, Anemo, Crew Como que ela tem bônus de dano Dendro, mano, papo reto 32% ainda É a arma Sim, bônus de dano elemental Faz sentido, mas caramba, velho Como que tu tá dando só este dano? Não é possível Bom, tá usando o 400 ao real também, né Então, foda Agora sim ela deve ficar tunada Agora que eu Para, seu filho da mãe Agora que eu otei, né Mas nem assim Ah, não, velho E o feio já viu dias melhores E, e, e Frango Opa E o feio, hein Eu vi um item brilhando ali Para interagir, hein Olha só, cara A vida de uma consultora judicial Não parece fácil Ok Procure por mais pistas no espaço Cara, isso aqui é muito top Na moral Ah, isso aqui seria uma pista Bom, é explodível Eita Não aguentou Não aguentou Beleza Não sai por aqui Cara, que área doida, velho Meu Deus, mano É a bússola do Para marcar o norte Do buraco do João Lê Aquilo aí Ah, ainda tem umas outras pequenininhas Aqui, caramba, velho Ah, não parece ter mais muita coisa Para interação Então Ok, vamos ler Você encontrou essa nota No espaço misterioso Seu conteúdo parece de um diário É, cartão Pedi ao mestre Bojang Que me emprestasse papel e caneta Para escrever uma carta A minha família Mas não soube o que escrever Espero que todos lá estejam bem Sinto falta de minha filha Fofo Beleza Agora Vamos procurar mais Olha, as marcações Aparentemente são as mesmas Ah, ele muda lá Ah, ok Mas não tem mais nada Para eu pegar aqui Tá Tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Dá para eu cair ali? Não? Ok Bem limitado Percebi É o Kamui Tá ligado Achei a dimensão do Kamui No buraco No buraco do João Lee Eita, preola Ah, e é um fake sonho esse Hum Hum Eu ainda acho que ela tem a voz Muito parecida com a Linguone Você está com essa constelação? Você está com essa constelação? O que você está aqui? Ele está com essa constelação? Eu não tinha reparado. Ela tá com constelação. C3. Nossa, velho. C3. O que que é C2 dela faz? Se você quer C1 dela, deixa eu usar o E mais uma vez. Ok. Simplesmente preguiça de ler. Nossa, eu sou muito ruim. Na moral, velho. Ih, ih, ih. Ih, ih, volta aqui, rapaz. Tá doido? Ó. Morre. Olha que pilantra, mano. O cara ousa tentar me ferir. Ah, não. Esse é louco. Ó. Aqui e tu aqui, ó. Vamos. Quebra esse escudo, meu Deus do céu. Vai lá, Enfei. Você consegue. Nossa, eu vou matar o cara antes de quebrar o escudo. Opa. Bom dia. Ok. Ok. O que que tá rolando aqui? Eu vou fingir que... Ô. O que que é isso? Tá doido? Cadê o cara? Tá doido ou pilantra? Ah. Tu acha que me engana, né? Nossa, esse foi bonito. Vai falar que não. Vem. Cara, ele vai me matar. Esse pilantra. Vem cá, então, que eu quero ver. Aê. Viu? Soleil. E o Aya tendo dar um golpe guarda-espada, assim, na maior tranquilidade, como se fosse ele, tá ligado? Então, esse barulho de agora a pouco... O que é isso? Amém.